Namorando gente do céu, tá traindo o zap E aí, meus filhos de instrumentos, aqui fala Igor E aqui é o Cidio galera, uhul, e nós somos os Pandas, uhul Obrigado por vocês aqui, mais um vídeo no Cidio Sim, mais um vídeo e novamente estamos aqui a procurar o irmãozinho do zap Porque ele é um demônio, é um satanás, é enjoado É o pior demônio do mundo que alguém já viu nesse planeta É isso aí galera, e hoje estamos à procura dele novamente, como vocês já sabem Estamos procurando ele por aqui, né, de novo na floresta Como sempre fazemos E vamos ver se a gente tem sorte de encontrar ele em algum momento aqui na floresta hoje, né Cidio? Isso mesmo, porque até hoje queremos se vingar dele E não estamos esquecidos do dia que ele invadiu nosso quarto pra jogar Free Fire E também não estamos esquecidos da namorada do zap também Galera, você não sabe, mas ele botou um vírus no meu computador Mentira! Foi E esse vírus ele pegou no qual site, Igor? Eu não sei, esses vírus... Ele pegou no qual site? Ele pegou esse vírus, foi tentando um hacker no Free Fire Ele tava baixando coisa de hacker no Free Fire Gente do céu, ele pegou esse vírus no qual site? Eu não sei qual site ele tá entrando, não pega esses vírus, viu? Não sei, é bom Galera, comentar aí, hashtag zapinhohacker Comenta aí pra ganhar um coraçãozinho Não baixe hack pra jogar Free Fire, isso é errado Isso mesmo, galera, lembrando, clica aqui, ó Nessa bolinha que tá aqui nesse cantinho, que é o card Pra se inscrever no nosso canal de lives, galera Todos os dias a gente faz lives Só clicar aqui nessa bolinha aqui do cantinho Pra escrever no nosso outro canal de lives Que todo a gente faz lives de Brawl Stars, Roblox, Fortnite, ideia do Bailade Vários jogos, galera, vários jogos Escreve no nosso canal de lives É isso, galera E hoje, como a gente falou, a gente tá procurando aqui Pra gente ver se encontrar alguma coisa suspeita Sim O que é aquilo ali? Ciso, isso aqui Ciso, isso aqui, olha ali É cogumelo de verdade Ô, Igor, cogumelo, é É Pera aí que eu vou comer, eu vou comer Não, sim, isso aqui é cogumelo, não é aquele do Free Fire, não Que come, não, sim Deve ser o do cogumelo do Free Fire, que eu tenho coragem de comer Esse aqui é parasitas Ele fica aqui parasitando a árvore Ah, não pode comer não, então, esse cogumelo Não, esse cogumelo fica sugando os nutrientes da árvore Não é aquele cogumelo que você come não Eu pensei que era o cogumelo do Free Fire, Igor Não, não é, porque ele é duro Eu já queria comer esse cogumelo Ele é muito duro, parece uma broa Parece uma broa Deixa eu ver Ai, meu Deus, é muito duro mesmo, olha isso Gente, olha isso, ele caiu, gente Gente, a função do cogumelo no mundo era pra quem? É, alguns é parasitas, outros é comestíveis E eu destruí esse cogumelo, fiz algum mal ao ambiente? Na verdade, você só ajudou a árvore um pouquinho Eu ajudei a árvore, foi? Então eu vou destruir mais cogumelos Mas tá bom, tá bom, tá bom Pronto, destruí mais cogumelos Agora eu ajudei a árvore E eu já sou um herói do meio ambiente É, pode dizer que sim Agora vamos lá então, bora procurar então O irmãozinho do Zap E a namorada do Zap Vamos procurar a família toda Porque agora eu já tô cansado de ficar procurando o irmãozinho Na verdade eu quero procurar a família Pra capturar um por um agora Quero capturar o irmãozinho Quero capturar a namorada dele Quero capturar o Zap Quero capturar todo mundo E também alguns palhaços aí Peneuase que tá perdido por aí Que tem um buraco na cabeça Sim, tem um bicho de tudo que é jeito Sim, de tudo que é jeito Tem uns porquinhos gigantes E Cisio Oi Agora que eu percebi Eu tomei aquela árvore que você Você quebrou Gente, que árvore enorme Misericórdia Sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Sangue de Jesus tem poder É gigante Gente do céu Não é possível isso Galera Ela é muito grande Muito mesmo E estamos então aqui A procurar Algum integrante aí Da gangue do Zap Se encontrar eu vou dar uma Bora lá então Você dá uma palada Vamos tentar procurando Zapinho Zapinho Zap Alguém por favor apareça Engraçado Antigamente falava o nome Zap E ele aparecia né Ele ligava pra gente Agora a gente fala o nome dele Ele não aparece mais Ele tá fazendo alguma coisa Tá malhando Tá malhando Ele é um folgado Ele tá fazendo outras coisas Que não deveria fazer E deveria estar por cura do irmão Mas não tá por cura do irmão É isso mesmo E eu não sei onde é que tá ele Eu não sei onde é que tá o Zap Ele deve tá de algum lugar Não é possível isso Então será Zap 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 Cadê o Zap hein Eu não sei onde é que esse Zap tá Meu Deus do céu Deixa eu ver Ah Igor Igor Veja isso aqui Tem um negócio aqui no chão Aquela moedinha de chocolate E oi Caraca Cisio Chocolate de páscoa Moedinha Cisio o que essa moeda tá fazendo aqui Não é possível isso E veio lá de cima Tá vindo uma trilha de moeda Igor Igor Olha pra cima Igor Olha pra cima Igor Igor lá pra cima Igor O que foi O que é que é que é o Cisio Cisio o que é que é que é É a namorada do Zap Gente ela com sua bunda Tá cheirando Gente ela tá toda melada de bosta Olha ali ó Que nojo Eu tô vendo o vestido dela Gente ela tá coçando tudo Cheirando Que nojo Cisio Que nojo Que nojo Que nojo Que nojo é que é essa Gente ela tá cagando na mata Meu Deus Cisio Meu Deus do céu Igor do céu Que nojo Que nojo Igor eu vou pro lugar Mas escondidozinho Igor Vamos esconder Vamos esconder ela de trás Senão ela vai ver a gente Vamos ver o que ela tá aprontando Vamos ver o que ela tá aprontando Coisa boa Ai meu Deus galera Silêncio Silêncio galera Silêncio Silêncio Tô subindo aqui a mata agora Eu vou tentar pegar ela agora Nofaga gente Ai meu Deus Ai Ai tem uma árvore aqui Cuidado Galera seguinte Eu vou tentar espionar ela agora Silêncio gente Silêncio Tarde a árvore Cisio Olha isso Caramba Ela tá coçando a raba E tá cheirando Que nojenta Olha isso Gente do céu E ela tá planejando alguma coisa Ela tá com um livro de magia ali Olha aí Ela tá com um livro de magia Igor Caraca Meu Deus do céu Galera Se vocês querem Que a gente Conte pro zap Que ela tá aqui Nesse livro de magia Conta aí Deixa aí nos comentários E comenta aí Hashtag Namorada doida Pra ganhar um coraçãozinho E eu não sei mais o que fazer Igor Meu Deus Igor Igor do céu Igor Michael Jackson Agora você tá vendo isso Igor Gente do céu Olha isso Olha Ai meu Deus Gente Mas pera aí O que O que a namorada do zap Tá fazendo com Com o demônio do Michael Jackson Na mata Não Igor Não me diga O que Não me diga Que é o que eu tô pensando Igor Gente do céu Não me diga Que eles estão Namor Gente Eles estão dançando Ainda por cima Gente Não me diga Que é o que eu tô pensando Não me diga Que eles estão Namorando Igor Tá mesmo Císio Gente do céu Olha isso Gente Eles estão namorando Gente Eles estão namorando Gente do céu Tá traindo o zap Gente do céu Tá traindo o zap Caraca Que babado Igor Gente do céu Meu Deus do céu Não é possível isso Gente Tá traindo o zap Ela tá traindo o zap Com outro demônio Meu Deus Tá indo embora Agora Ai meu Deus do céu Ai agora Não sei mais o que fazer Galera Comenta aí Hashtag Namorada safada Paguei um coraçãozinho Comenta aí Caraca Ela traiu o zap Eu vou contar tudo pro zap Amanhã mesmo Vou ligar pro zap Você tem que falar pro zap Rapidíssimo Sim Vamos ter que falar Ela tá indo embora Igor Ela tá indo pra onde Será É hein Císio Eu não sei Ela tá indo embora Meu Deus Segura a câmera Segura a câmera Vou seguir ela agora Vou seguir ela agora De fininho Silêncio Calma Calma Císio Estou muito chocado Com isso Silêncio Silêncio Galera Galera seguinte A namorada Olha ela tá indo embora Tá indo embora Galera namorada Do zap Traiu ele Com o Michael Jackson Da Deep Web Pode ir uma coisa Dessa Não tô perplexado Como é que pode ser Traição Igor O que o Michael Jackson Tá fazendo aqui Não O pior Igor Que ela acabou De ter um filho Com o zap Um bebezinho Silêncio Se o zap Descobrisse Vai ter uma traição Vai ter uma separação Silêncio Eu sei o que aconteceu Zap Traiu ela Primeiro Que a gente sabe Ah eu lembro O zap Ele fica ficando Com o ego Lembra do Tinder Que ele tava Com faltinha no Tinder Musculoso Sim Então foi isso Que aconteceu Ela descobriu Agora tá traindo ele Sim Meu Deus do céu Não tô muito perplexado Muito mesmo Eu não sei o que foi Que aconteceu Eu não sei porquê O motivo disso Eu não faço a mínima ideia Eu tô muito chocado Galera Se vocês também estão Sem acreditar Então comenta aí Comenta aí Se vocês também estão Sem acreditar Comenta a hashtag Zap Pra ganhar um coraçãozinho Não Mas ô Igor Uma pergunta que não quer calar A gente tem agora Ela nas nossas mãos Temos mesmo A gente pode se chantagear Ela Pode fazer com que ela Diga Aonde é que o zap Irmãozinho do zap Está morando Boa ideia Boa ideia Boa ideia Porque eles chantagear ela Ela vai dizer localização E vamos poder capturar o zap Irmãozinho Todo mundo Ele tem que ficar livre deles E ficar livre pra sempre Desse zap É isso mesmo Igor É o que nós queremos Na nossa vida Eu não sei quanto tempo Será que ela vai demorar Até chegar até o zap Porque ela estava aqui Acho que ela foi encontrar com o zap Cisio Vamos embora Vamos embora Galera É isso aí Hoje foi bom Descobrimos uma coisa Muito importante Que agora o namorado do zap Está nas nossas mãos É isso aí É isso aí Então comenta aí Hashtag Namorado do zap Se lascou Paguei um coraçãozinho É isso aí galera Valeu fui Até o próximo vídeo Falou Tchau